É isso aí galera, Emerson Brasa novamente na área, vou bater o retrato aqui agora, aguenta aí que eu vou tirar o retrato desse violão aqui, tá muito bonito esse violão aqui na foto aqui ó, peraí que tá pitando a caixa aqui, baixar um pouquinho aqui, violão muito bonito, vou ver aqui ó, já tirei o retrato, já tirei o retrato, já foi, esse violão aqui ó, você vai comprar na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br E o diferencial desse violão é o seguinte ó, captação Fischmann aqui beleza, captação digital, cortou o som aqui ó, a captação já funcionando aqui ó, tá vendo ó, você vai bater nas cordas, ela vai digitalmente, vai mostrar aqui ó, afinar, tá vendo ó, ali, quando tiver verdinha porque tá afinado, beleza, tá o verde, deu o verdinho ali, tá afinado, beleza, dá uma afinadinha mais ou menos aqui, violão é novo, então volta um pouquinho a corda né. Pra você tá comprando esse violão aqui, beleza, isso, esse violão aqui que ele comprou foi o Washington, de Iturama, Minas Gerais, acho que é Iturama, Iturama, é isso mesmo, Minas Gerais, e aí não tá saindo som porque tá, saindo som acústico aqui né ó. Agora vamos ligar ele aqui ó, aqui já funciona na caixa, pesado o som dele hein, várias equalizações aqui nessa captação Fischmann, você pode tá comprando esse violão, vai ganhar até 12 vezes no cartão aqui que é mais grave, pode pôr mais um agudinho médio, já mudou o timbre, você vê que já mudou o timbre do violão ó, pôr mais agudo aqui ó, ó. Já mudou o timbre do violão hein, vou pôr aqui tirar o, pôr mais grave agora ó, pôr mais agudinho agora, beleza, aí ó, tem outras regulagens aqui também, deixa eu ver aqui, tem o microfone também ó, aqui tem uma entradinha de microfone aqui, agora não sei como funciona esse mic aí, mas tem um mic aqui, tá escrito aqui mic, mic blend, não sei como que funciona esse mic blend aí né, alô, 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 sai na caixa do som ali, mas o cara vai ficar cantando aqui na boca né, do, então deve ter alguma, deve ter algum esquema pra funcionar o microfone dele junto aqui, beleza aí ó, Beleza, deixa eu regular o som diferente aqui agora, que eu pus tudo médio aqui, vamos tirar aqui o agudo, que tá pitando o agudo ali, isso aqui, isso aqui não tô nem regulando na caixa hein galera, só tô regulando diretamente no instrumento aqui, pra você ver a qualidade desse captador aqui hein, beleza? Queria tirar um pouquinho do brilho, vamos pôr ali um, mais agudinho ó, Agora ficou mais pesado ó, alô, alô, até aqui tá saindo o som do, do, do instrumento aqui ó, tá pitando ele tirar o agudo, tirar o agudo ali, começou a pitar você tira o agudo hein, ó lá, deixou mais grave agora, e assim vai ó, Tirar aqui o agudo, tá muito agudo ali na caixa ali hein, é, eu tirei tudo agora, agora vai, É um sonzinho do instrumento, não sei tocar muita coisa, quase nada, mas segue aí, uma demonstração, beleza galera? É isso aí, espero, que vocês gostem, que vocês curtam os vídeos aí, e comprem esse instrumento aí na minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br, beleza? Valeu, valeu, um abraço!